Consumax economia 13kg, aquela de cliente que fez reforma mecânica, agora ela vai tá fazendo a lavagem do meu coberdron dupla face solteiro, tá até o nível 3. Na CWS12 que a irmã menor dela que promete lavar edredom de solteiro, ela lava em nível alto bem cheia. A CWE13 que lava até edredom de casal, até o tamanho king size, vai lavar no médio de boa. Ciclo tira manchas, o ciclo edredom ele é bom também, mas eu quero um ciclo mais forte. O edredom ele tem agitação mais parada e mais ampla, o tira manchas é mais golpes e bastante amplitude também. Nível 3, enxágue duplo, normal e molho. Para lavar essa carga, eu vou tá usando Omutra Power, Vanish e Fofo. Eu iniciei fazendo uma pré-lavagem porque faz tempo que eu não lavo ele e eu sabia que ele ia tá bem sujinho. Então eu fiz como lavando a dois copos desse de sabão. O Vanish por ser em pó e ter um pó pesado e como ela tem várias mangueiras pra levar a água do dispenser até o fundo do cesto, eu vou preferir então colocar ele direto na roupa. Porque o pó do Vanish é pesado e ele vai demorar pra se diluir. E se ele descer na mangueira do dispenser, ele vai ficar aparado lá no fundo. O sabão por ser líquido, eu vou tá colocando aqui. O sabão não tem problema. Aí ela vai diluir ele lá no fundo do cesto e embaixo do agitador. Enxaguar o copo aqui. E o amaciente fofo. Meus edredons em cobertor, eu não gosto de cheiro muito forte. É de amaciante. Então eu sempre dou preferência pra usar um amaciante que deixe a roupa cheirosa e que não feda perfume. Que tenha um perfume bem suave. Essa máquina, mesmo com a mecânica dura, ela arrasa, hein? Olha a agitação dessa máquina, cara. Nenhuma consul 16kg, brastemp 15kg, faz o que essa máquina faz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Esse é o tiramanchas, agora no edredom CIDADE NO BRASIL 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 Eu amo ela. Inclusive eu tenho um ouro. Eu amo ela. 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 Eita, eu amo ela. 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 E eu amo ela.